Mas vem o sol Vem o sol testemunhar a poesia de nós dois Iluminar os nossos sonhos e depois Astro rei Seja bem-vindo com sua magia Cruz brindando Com o seu manto nesse dia que anuncia Vejo flores em nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim É o renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais Na santa paz Eu sou feliz Enfim Vejo flores em nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim É o renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais Na santa paz Eu sou feliz Enfim Mas vem o sol Vem o sol Vamos, gente! Testemunhar a poesia de nós dois Iluminar os nossos sonhos e depois Astro rei Seja bem-vindo com sua magia Seja bem-vindo com sua magia Nos brindando Com o seu manto nesse dia que anuncia Vejo flores em nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim É o renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais Na santa paz Eu sou feliz Enfim Vejo flores em nosso jardim Eu sinto a paz reinando sim É o renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais Na santa paz Eu sou feliz Em fim Ela, 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 ela Ela, 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 ela Legenda Adriana Zanotto